e olha só quem veio nos visitar hoje a Hilux gabarito e olha que sensacional e lembrar que tudo começou com ela né no canal tudo começou com a revisão com a revitalização dessa Hilux passou pela minha que a garbosa e agora tá aí hoje ó aí o cliente vem aqui deixa ela aí falar para a gente assim não dá para mim lá e fica com ela aí entendeu ele fala que fica com ela aí e anda para nós aí beleza guerreira show de bola certamente que sim nada melhor que esse plano de fundo para começarmos a segunda parte da restauração da modelo Iceberg acompanha agora em detalhes mais os as etapas que foram se seguindo na restauração da Iceberg vídeo parte 2 recapitulando talvez teremos parte 3 ou 4 para 3 da certeza essa que vai ser a parte 2 e aí que vem a parte 3 e se desse e se preciso for a parte 4 beleza então confere mais detalhes da Iceberg após a vinheta após esta epopeia que vocês acabaram de assistir após esta saga esta odisseia esta jornada do pelegrino e nós temos aqui o chassi pronto já foi até removido local está aqui na frente aqui esperando a outras peças chegarem certo ou melhor o motor ficar pronto o campo ficar pronto e para mas como estamos falando do chassi vamos para nos certificarmos que este serviço ficou muito bom eu contratei um perito sim um perito para fazer a avaliação do chassi e vamos acompanhar ele agora nesta avaliação com vocês o perito do chassi e vamos lá 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 e olha que beleza aqui olha o ex-piloto novo olha que peça linda a moçada não né guerreiros eu mas para tirar almoçada do costume se bem que um inscrito falou não mostrado as marcas de estrada deixa e agora bom olha só de qualquer maneira guerreiros do BDA olha aí o ex-piloto novinho olha que beleza essa peça olha que beleza essa peça olha aí e aqui ele mesmo o apresentador e olha aí o ex-piloto novo rolamento novo olhou o velho aqui ó e aqui o rolamento velho o ex-piloto velho com rolamento velho tá desgastado aqui desgastado aqui ali enfim a engrenagem nova a velha aqui arruela de encosto rolamentos as peças as engrenagens devidamente higienizadas e que caiu moçada de que caiu guerreiros o microfone e também gostei de moçada e você gostou então olha aí o gabarito do câmbio aqui lavadinho montado os parafusos pintados olha aí como a cabeça parafuso ó lavou lixou e pintou e a carcaça do câmbio e olha aqui é bem grande né então é isso a gente vai começar agora a montagem do câmbio aqui no gabarito do câmbio beleza aqui na revitalização do câmbio chique show 100% em e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 E aí o selo novo aqui na mão do Fresh Neg. Vocês estão vendo aí. E aqui olha lá. O detalhe. Passando cola verde. Aqui os selos novos aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Selos novos. E aí o selos novos. E ele passou um filete de cola verde aqui. E vai e encaixa no bloco. Que beleza né moçada. O bloco. O bloco vocês acompanharam a pintura do bloco. E a instalação dos selos novos com aquela colinha verde milagrosa da Tecbond. Essa aqui é a Tribond. Tribond. A mesma fábrica do super bom. E aí a mesma fábrica do super bonde. Beleza? Beleza? E vocês podem ver aqui ó. E aqui ó. Fixador carnaeróbico torque alto. não é brinquedo não, aí é potência, revitalização do motor da Hilux Icebag, olha aí, guerreiros do BDA, foi desmontado até o ponto que ficou só o cabeçote e o bloco, certo? vocês acompanharam na pintura, aí a gente vai remontar agora, muito bem, colocamos uma bomba de óleo nova, bomba de óleo nova, bomba d'água nova, essa conexão aqui nova, original, a bomba injetora foi devidamente limpa e higienizada, será trocado o coxinho do motor, certo? o original, os selos eu mostrei para vocês trocando com aquele detalhe da cola verde, sensacional, então está aqui, a revitalização do motor da Hilux Iceberg, olha que beleza, bonito, né? Fica bonito, não fica? Fresteg, eu vou te falar uma coisa, eu não troco nem por um quilo de ouro, acho que um quilo e meio eu pensaria, nem uma tonelada de ouro de troca, Fresteg. Olha as polias limpas, claro, será colocada a correia dentada, olha o detalhe, a polia louca com rolamento novo, certo? Rolamento novo na polia, tensor novo, revitalização do motor da Hilux Iceberg, esse motorzinho é bonitinho, essa caminhonete é linda em tudo, até o motor é bonito, olha que legal, está ficando top, não está? Então é isso, guerreiros, olha aí o serviço de pintura da Iceberg, preparativo de pintura, olha aí, olha as portas, sendo todas decapadas, é o nome desse, Marcos, que fala para isso aqui? Decapar quando tira a tinta tudo assim? Remover. Remover? Não, remover é fácil, não tem um nome mais técnico? Ah, remover é a tinta tudo, deixou na lata. Ó, deixou na lata, não vou nem pôr a mão aqui, né, que pintou, não gosta que mecânico chega perto, com a mão de óleo, ó, na lata, tá vendo, ó, as portas ali, ó, todas removidas, aí passa aquela, a lixadeira aqui, a famosa lima de funilheiro, para preparar a pintura aqui, aqui na frente está recebendo um preparativo, a grade dianteira, lembra? Olha, toda cheia de problema aqui, foi, foi trocada já, já recebeu uma de mão de tinta, então está aqui, ó, para proteger ela, né, colocar os pinhos de solda ali para não enferrujar, enfim, está tudo preparado aí, está nos preparativos a pintura da Iceberg, guerreiros, daqui a pouco a gente lê para a oficina e começa a montar, olha que bonito, é bonito, né, é verdade, é muito bonito essa caminhonete desmontada assim, né, olha aí, ó, tempo real ali, preparando a porta para começar, é, continuar no preparativo da lata ali, ó, olha quem está chegando, Hilux Iceberg, olha que beleza, guerreiros, olha aí, nota 10, show de bola, hein, branco mais branco impossível, olha isso, chique show, hein, chegou da pintura agora, acabou de chegar da pintura, painel dianteiro novo, agora vamos retomar a montagem, vamos partir para terminar agora, hein, vamos partir para terminar a Hilux Iceberg, aqui, guerreiros, olha aí, pegando em primeira mão, sensacional, hein, sensacional, e o guincheiro está aqui sofrendo sozinho aqui, está forte, hein, guincheiro, você está forte, meu filho, ajuda aqui, meu filho, ajuda aqui, empurra aqui, olha aí, nota 10, hein, olha só, chique show demais, hein, é isso aí, guerreiros, esse vídeo Iceberg vai ser interessante, né, que ela chegou, o piso, olha essa mãozinha aí chegando aqui, o piso ainda está com aquela pintura antiga, o dia que esse vídeo for ao ar, né, que é o grande vídeo da Iceberg, ela teve vários vídeos, né, durante essa estadia dela aqui, várias participações no sábado, o vídeo de remontagem, enfim, e tem agora aqui esse grande vídeo do final, portanto, você precisa assistir a playlist dela, que eu vou deixar neste link aqui, clica aqui, vai ter um playlist com os vídeos da Iceberg, e vamos ali mostrar um detalhe para vocês agora, na grande montagem, olha só, vai lá, apresentador MIG, guerreiros, olha só, já está com a cabine no lugar, certo, coxinhas de cabine novos, também nos seus devidos lugares, chique show, e olha essa peça original aqui, guerreiros, olha só, boot 3163-20070, made in Japan, olha lá, Toyota Genuine Parts, sabe que peça é essa, guerreiros, sabe que peça é essa? a coifa do garfo de embreagem, olha aqui, olha aí, esta peça aqui, coifa do garfo de embreagem, show de bola, não é não? Toyota está de parabéns, o pós-venda da Toyota é sensacional, sensacional, então, guerreiros, esse aqui é o grande vídeo da Iceberg, ela já está nesse ponto, acho que ela deu um salto no tempo, e como eu estou gravando ela, alguns vídeos para cá, outros para lá, então, deu um salto no tempo, então, aqui guerreiros, para saber o intervalo entre o último vídeo que gravou e esse, veja os vídeos que foram gravados avulsos dela aqui, show de bola? então, estou gravando mais um trecho do grande vídeo dela, e aqui está o apresentador Miki, fala aí, segura aí, coloca o microfone aqui, tá, e que eu coloco aqui, tá guerreiros, ó, a partir de agora, vai, me filma, a partir de agora, vídeo do Miki apresentando, vai, apresenta aí, tá guerreiros, tá bom guerreiros, olha, olha ali galera, tá vendo aqui, aquele buraco ali, aquele buraco que tem dentro, aquele buraquinho, será, não tem nada, aquele pano lá do Alex, nossa galera, eu estou em cima aqui de uma peça, veja, nossa, guerreiros, tá guerreiros, olha aqui, olha aqui, eu estou em cima de uma peça, vejam, agora, aí, o que mais tem aqui, ó, tá guerreiros, aqui, né, tem dentro daquele buraquinho ali, né, eu acho que não tem nada, não, mas, eu estou, aqui ó, guerreiros, olha lá, olha, dentro do buraco ali, ó, será, tem dentro daquele buraco, ó, tem tudo mais aí, vamos ver daquele outro, eu estou muito fácil com essa imagem aí, deixa normal, por que você deu esse zoom, deixa, nossa, opa, olha o vachinegue aí, olha o seguinte, tá meio, tá meio, não, nossa, tá bom, deixa assim, beleza? beleza, valeu, 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 guerreiros, vejam isso, óleo do câmbio, sendo abastecido, óleo do câmbio, o GL4, que vocês já sabem, né, já ensinei para vocês, a frente aqui dela, já está pegando forma, já está na reta final, tá nada, tá do meio para o fim, reta final, tá não, tá, tá não, tá na reta final não, mas ficou bonito, hein, guerreiros? Olha esse branco aqui, branco mais branco possível, é a mesma cor da garboa, rosa, olha aí, olha só, e aqui, tá ali, óleo do câmbio manual, já apresentei essa bombinha para vocês, né, coloca o óleo de L4 aí, e abastece, então, guerreiros, está aí, a Ice Bag, seguindo, ah, e o painel, olha lá, desmontou o painel, deixa eu levantar o pescoço do celular aqui, certo, eu vou levantar o pescoço dele, pronto, e olha aí, aquele serviço que a gente fez na Charmosa, lembra, desmonta o painel inteirinho, e fixa todo o painel, fixa inteiramente essa parte de painel aí, ó, beleza, então a montagem da Iceberg, também está a um nível superior da garbosa, e a gente vai aprimorando, a gente tinha uma forma de trabalhar com a garbosa, tinha um nível, e a Iceberg, sem dúvida alguma, está um nível acima, tá, um nível acima, certeza, como vocês viram aí, estamos na parte de fixação do painel, olha aí, está vendo, está vendo essas pequenas detalhes aqui, vamos fixar tudo, fixar tudo isso aqui, colar, fixar, enfim, daquele que está lento, trocar as travas, painel da Iceberg, ó, vamos fazer um trabalho, tinha um silicone nível já, vamos tirar o forte silicone velho, está vendo, vamos fazer um serviço aqui de, a revitalização Bai Águia, que vocês já conhecem, né, vocês já conhecem a revitalização Bai Águia, desmonta o painel, limpa, lava, prende, fixa, e solda e molda, é isso aí, show de bola, guerreiros, painel da Iceberg, e Frechneg no comando do ataque, mais uma etapa aqui no grande vídeo da Iceberg, olha aí, pessoal da AutoCouros, e Sinop é parceiro nosso aqui na parte de tapeçaria, olha a concentração dele, não vai nem rir, porque ligou a câmera, todo mundo gela, fica até vermelho, aí guerreiros, estamos forrando a cabine da Iceberg, aproveitar que está tudo desmontado, e aqui, olha que beleza, esse forro, guerreiros, aí, como é que foi a AutoCouros, por dentro você colocou um feltro, explica o pessoal aí, melhorar a acústica da caminhonete, né, então guerreiros, aqui, aqui está o forro, né, aqui está o forro, e por dentro o forro tem um feltro, show de bola, aqui ó, um pedaço do feltro aqui, olha só, aqui ó, um pedaço do feltro que ele colocou, recortou, olha a grossura, rapaz, está vendo, então guerreiros, aqui ó, na Iceberg aqui, estamos aqui nesse período dela, vou assistir o dia que ela chegou, o dia que ela vai ficar pronta, então a base, de quanto tempo leva uma restauração, aqui é uma restauração, né guerreiros, isso aqui já, se eu falar revitalização, é só força do hábito, né, que aqui do Iceberg, é uma restauração, digna ainda, uma senhora restauração, e como eu falo para vocês, a gente vai melhorando, né, que ficou acima da garbosa, essa aqui, sem dúvida alguma, nossa, show de bola, eu comentei no vídeo dela, chegou as duas fechaduras, as portas originais, tá, as duas portas dianteiras, as traseiras estão boas ainda, e a dianteira que é a motorista, que bate mais, e a do carona, então a gente colocou duas fechaduras ali, nas portas novas, beleza, está ficando os tops, né guerreiros, olha só, o motor, esse, 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 radiador de alumínio, fica incrivelmente, cromado o negócio, toda caminete de inscritos que vem para cá, a gente coloca o apelido dela, se já tiver um apelido, já tiver um nome carinhoso, a gente mantém, se não tiver, a gente sugere algum, nesse caso, é a Hilux Iceberg, então guerreiros, vocês estão se vendo aí, seguindo aqui, está fazendo a parte de instalação da caminhonete, olha aí, e claro, não perca os vídeos de sabadão, no BDA 4x4, que tem várias tomadas, feitas da Iceberg, na caminhada dela, tem vários vídeos de sabadão, olha o painel, olha o painel, como que está incrivelmente novo, guerreiros, parece carro novo, não parece, olha lá, aqui ele mesmo, o mago, da montagem, o senhor Capricho, Flash Neg, o pai da Bielinha, guerreiros, dá uma olhada nessa válvula, de freio e traseiro aqui, olha que sensacional, essa montagem, parece zero, parece zero, essa pecinha azul no meio, olha aí, show de bola, eu digo assim, a peça é nova, tá gente, quando eu digo parece zero, eu quero dizer o seguinte, tudo em volta ali, que foi revitalizado, não parece que é tudo um conjunto novo, entenderam, deixar claro, deixa claro, que tem tanto Zé Frizinho, hoje em dia, meu Deus, mas então é isso, guerreiros, Iceberg segue, sua montagem, olha só, que espetáculo, aproveitando que Iceberg, está com as portas, vou fazer um vídeo aqui, vou fazer uma tomada, para o grande vídeo dela, postas no lugar, certo, bateu uma água, essa roda não é dela, essa roda está aí só, para a gente fazer um teste, foi dar uma volta hoje nela, olha aí, guerreiros, olha isso, estou gravando a panorâmica, para dar essa sensação aí, que vocês estão tendo aí na tela, e deixa eu mostrar um detalhe ali, o detalhe de um milhão de dólares, as duas fechaduras das portas dianteiras, estão aqui, olha aí, Lock a Sea for Door, 69,210, 35,080, Made in Japan, e aqui, 69,220, 35,070, Made in Japan, original, aí sim, deixa eu colocar na tela, isso, só para ligar o flash, agora sim, olha aí, guerreiros, olha lá, aí sim, Made in Japan, aí, as portas traseiras, guerreiros, está em falta, mas a traseira está boa, aí vamos colocar as duas dianteiras, certo, original, Toyota japonesa, aí sim, duas fechaduras dianteiras, da Iceberg, nota 10, olha aí, como é que ficou aqui, a traseira, guerreiros, temos aquela, passamos água nela, né, para tirar a poeira, deixa eu mostrar a frente lá de novo, com o flash ligado agora, essa roda, eu já falei que não é dela, certo, agora mudou a tela, olha aí, com o flash para dar aquele, ver mais detalhes, olha lá, bateria ali, ar novinho, olha aí, guerreiros, nossa, está ficando style, está gostando aí, speed será? Certamente que sim, Iceberg está fazendo também, cada revitalização, a gente vai dando um upgrade, no serviço, guerreiros, sabe aquele pequeno detalhe, que faz toda a diferença, então, estamos trocando aqui, as pestanas da porta da Iceberg, e olha esse detalhe aqui, está vendo essa cola preta aqui, não é silicone preto, o tasia frisinho, é cola de vidro, de para-brisa, o vidro estava solto aqui dentro da máquina, ele é colado aí mesmo, a gente foi e colou o vidro, engraxou a máquina com graxa azul, parafuso limpo, e vou resumir com duas palavras, parabéns, e olha só, ainda não está regulada a porta, vamos regular ainda, olha, olha isso, nossa, olha a borracha novinha aqui, quem lembra essa borracha, como é que estava? Essa borracha toda engilhada, quem lembra? Agora está aqui, e aqui o artista, ele mesmo, Flash Neg, o pai da biela, pequenos detalhes, guerreiro, pequenos detalhes, por isso que demora, é uma restauração, é meticuloso, é detalhe, é peça por peça, olha as peças velhas aqui no chão, olha as canaletas, as pestanas velhas aqui, olha aí, olha como é que estava, está vendo? E eu vou falar para você, vou pedir para a garbosa, vou pedir para a garbosa, já falei para o Billy, falei para o Fete Neg, vamos pedir para a garbosa isso aí, show de bola, guerreiros, é isso aí, guerreiros, para o grande vídeo da Iceberg, sabe o que é essas duas caixas aqui? Sabe o que são essas duas caixas? Made in Japan, Mirror, a Sea Altar, 87, 910, 35, 320, 87, 940, 35, 290, eu diria, colocaram a etiqueta bem em cima da referência, 35, 290, Made in Japan, olha isso aqui, não, olha isso, olha, isso, guerreiros, os retrovisores da Iceberg, olha isso aqui, cara, olha, que que é isso, cara, olha, e é pesado, cara, olha só, vou até desligar aqui o flash, porque está dando reflexo, olha lá, Toyota Murakami Japan, já mostrei para vocês a marca original Murakami, né, olha, olha isso, gente, parece que tem espelho na frente e atrás, olha, os dois retrovisores, olha aí, sensacional, né, sensacional, o próximo gabarito do canal, vai ser sem dúvida alguma, Hilux S-Bag, hein, Hilux gabarito, olha aí, olha aí, olha, um peso de qualidade, um peso de qualidade, guerreiros, sensacional, né, olha aí, nota 10, dá até uma emoção ver esses retrovisores, olha aqui, olha aqui, sabe o que é que é esse aqui, o cabo de freio, o cabo do puxador do capu, o que abre o capu, estamos tirando ele fora, vamos colocar um novo, faróis novos, olha aí, dois faróis novos, original, Silhouette Bin Love, made in Japan, 90 981 04 008, está aqui, dois faróis originais, está aqui os velhos no chão, está vendo, os velhos no chão, dois faróis originais, novos, colocando o cabo do, a máquina, a máquina do capu, nova, original, lock a C-hood, 53 510 35 050, está aqui a máquina do capu, novo, vai bem aqui, o cabo novo, retrovisor já mostrei, certo, está aqui o flash negra, mostrando a sua arte, guerreiros, flash negra mostrando a sua arte, é isso aí, guerreiros, eu não sei se vocês viram, num vídeo, de Hilux, que soltou a barra de direção, ao longo dessa jornada, o Alex, bem no final, aqui assim, a câmera estava nesse elevador, nesse elevador, e o Alex, mais ou menos aqui, assim, colando um carpete, um filtro, não sei se você lembra disso, então, era o filtro aqui, que a gente colocou na SPR, guerreiros, deixa eu mostrar para vocês, ó, pestanas novas, essa, essa, essa moldura do, do vidro, a gente tinha mostrado, essa aqui, né, mas a pestana vem daqui, até aqui, ó, olha aí, pestanas novas, show de bola, né, carpete, a gente deu um talento no carpete, olha aí, deixa eu ver se o Alex tá olhando, senão ele fica brabo, vou mostrar aqui o, aqui embaixo, ele colocou os filtros, aqui embaixo, até fofinho, já encaixou aqui, ó, olha ali, que beleza, olha isso, gente, deixa eu mostrar o filtro aqui, não dá para mostrar, mas enfim, vocês conhecem o protocolo AG, certo, então estou mostrando para vocês aqui, a parte de acabamento, tá, iceberg, olha aí, olha aí, beleza, guerrilhas, aqui também, pestana nova, pestana essa pecinha aqui, essa pecinha aqui, ó, ela aqui, essa peça aqui, a pestana do vidro, está vendo, colocou nova, original daqui, aqui, as quatro, quatro pestana nova, a iceberg, sem dúvida nenhuma, está um nível acima, e aí, o que eu vou fazer aqui, estou pensando até, trocar das minhas, as pestanas da minha também, estou pensando fazer esse talento aí, show de bola, nota 10, olha, que coisa linda, iceberg, certamente que sim, muito bem, senhoras e senhores, mais uma etapa, no vídeo da iceberg, você vira aí, guerreiros, fica no chique show, cada detalhe, que está sendo, feito, mexido, nota 10, nota 10, antes de começarmos as perguntas, vou mostrar para vocês, o vídeo que eu gravei, colocando o ATF, no motor, o Dexon 3, no tanque, no tanque, motor não, no tanque da garbosa, assiste aí, vídeo de sabadão, tem que ser surtidão, ainda mais fazendo experiência, com a garbosa, o pessoal está perguntando aí, sobre colocar óleo, o ATF no tanque, aí, um cliente nosso aqui, fazendeiro, ele falou que coloca na máquina dele, meio por cento, da capacidade, certo, então eu vou colocar aqui agora, olha lá, meio por cento, 60 litros, eu vou botar 300 ml, quando chegar nos 700 aqui, você para, vai, vai colocando e olhando, então, vamos botar ali, olha, dá uma olhada lá, vai colocar mais, então, Guerrero, eu vou botar esse meio por cento aí, tá bom, mais um golinho, tá bom, olha lá, Guerrero, olha lá, 700, chegou nos 700, ficou um pouquinho acima, mas eu vou deixar assim, beleza, vamos fazer esse teste agora aí, de colocar o óleo, hidráulico, na direção, o óleo, o ATF 3, no, no tanque, beleza, te melhora a lubricidade, uma vez, dá alguma diferença aí no consumo, eu mantenho vocês informados, show de bola? Guerreiros, eu botei na minha caminete para testar, o lombo é meu, se você colocar na sua e der problema, não se esqueça, o lombo é seu, e claro, aquele momento que já está ficando tradicional, a participação da Hilux, incrivelmente cinza, e eu estou esperando o Tiagão mandar para nós, o vídeo dela em ação, já desse ano, temporada 22, beleza? Assiste aí! Neste vídeo de sabadão, com iceberg, quem matou a saudade do iceberg aí, Pois é, vamos, a, a, a participação da Hilux, incrivelmente cinza, olha aí, olha lá, graxa azul, graxa azul, graxa azul, e aí ó, estão vendo? Então, mexeu aqui no para-choque, deu aquele talento, reapertou aqui, e já vai na graxa azul, e está pronto, só que ela, a passada semanal, querido, você pode dar uma engraxada, o Tiagão, ele teve um problema no celular, mas ele falou que assim que ele fizer um vídeo, com a linha ação, vai mandar para nós colocar num vídeo de sabadão, beleza? Então é isso aí ó, a mais um laboratório aí, temos a Hilux incrivelmente vermelha, a essa incrivelmente cinza, e aquela branca cabine simples, para a gente, laboratório de Hilux, beleza? Chique show né guerreiros, só falta agora, vir o vídeo dela, versão 2023, eu vou começar a gravar agora guerreiros, antes que o MIG apareça aqui, e faça alguma fatiqueza, eu vou preparar, para gravar, as perguntas da semana, beleza? Antes que o MIG apareça, porque se ele aparecer, ele vai querer me derrubar, vai querer me puxar, vai querer me dar um impom, entendeu? Eu já falei para ele, ele já fez essas fatigas do vídeo, eu falei, não pode, beleza? Deixa eu ver, eu acho que ele, não, ele não apareceu, ele não apareceu, beleza guerreiros? Então, nós vamos começar agora, o momento mais esperado da semana, o Pergúcio Homem Canto Netão, e o aperito MIG! grande momento, vamos começar mais um Pergúcio Homem Canto Netão, e o perito MIG! sabadão, guerreiros, já é sábado de novo, não acredito, rapaz, está passando rápido, não é guerreiros? Muito bem, como eu comentei com vocês, guerreiros, eu estou na rua, desde, esses últimos 10 dias, praticamente, eu estou muito na rua, e aí, eu estava sem vídeo, vou mostrar, semana que vem, pode ficar sem vídeo, já pensou? que coisa, vamos tentar algum vídeo, se por acaso, semana que vem, não tiver vídeo, aí você faz uma maratona, beleza? não precisa perguntar, Netão, que Deus me deu, Netão, não consegui gravar, e não editei, beleza? não! vamos lá, guerreiros, aqui nós estamos decidindo, o condicionamento dos litros, aqui, dos óleos lubrificantes, da Repsol, os modernos e o antigo, para vocês verem, beleza? muito bem, eu falei na live, que iríamos estrear, um novo quadro, esse sabadão, e esse quadro, qual que é? é o, coice do Dimas! guerreiros, olha isso, o Dimas pegou, me mandou uns prints, de uma conversa que ele falou, e eu, morri de rir, eu morri de rir, olha só, vou começar aqui, para vocês olharem bem aqui, ele falou assim, motor 4D56, o pior dos piores, aí ele continua, a junta do cabeçote, é feita de pólvora, a pior camanete do mercado, ele falou isso, num vídeo, que eu, rapaz, eu não sei, coitado, se é coitado, se quer vender a camanete, chamando, uma L200 Sport, 4D56, de bruta, mas nunca, vamos lá, seguindo, olha essa aqui, olha os comentários, da galera lá, rapaz, essa picape está top, olha isso aqui, tem uma, há 6 anos, HPE Sport, nunca tive problema, estou apaixonado por ela, agora esse ano, eu isolei água na turbina, que aquece o motor, vou instalar o kit de gelo, fechado, reservatório fechado, colocar elétrico e ventilador, é só alegria, cuidado, vale cada centavo, aí o Dimas falou, para ficar zeradinho, está ali uma caixa d'água, no rádio do teto, ligado no radiador, top, hein, olha, ligueiro, a pessoa fala, que vai ter um monte, de gambiarra no carro, e é só alegria, vale cada coisa, que você coloca, não vale, olha aqui, é verdade, aí o Dimas falou assim, o outro cara falou assim, tem um HPE 2008, totalmente original, cinco anos comigo, excelente carro, nunca tive que rodeio, subraquecimento, já rodei mais de 100 mil quilômetros, nunca quebrou, somente faz uma autosão básica, aí o Dimas, um milagre, e para encerrar com chave de ouro, essa aqui, o Dimas se superou, o outro rapaz falou assim, você não vai se arrepender, carro para toda vida, aí ele falou assim, toda vida, KKK, comprou, nunca mais vende, gente, olha o áudio que o Dimas me mandou, olha o áudio que ele falou, olha ele falando, o Dimas falando do áudio, ah meu, o cara fazer vídeo na internet, falando que esse lixo de caminhonete é bruta, vai cagar no mato, não é questão de pegar no pé, nem nada, a caminhonete não presta, qualquer pessoa que fale, qualquer coisa fora disso, ou quer vender, ou quer te enganar, a caminhonete não presta, L200, 456, Sport ainda não presta, as quadradinhas, as primeiras gerações, até 98, de 98 para trás, ainda são boas, tem seu valor, as 2005, 2005 e diante, que a Sport HP, meu amigo, aí se abandona, o parceiro Sport, então, pode acabar, beleza Guedes, então, e assim nós encerramos, o Coice do Dimas, Guedes, eu vou fazer, uma denúncia, agora aqui ó, vó, se ponham no meu lugar, tá, agora, você que reclama, fica de mimimi, fica mandando mensagem, no WhatsApp da oficina, cadê o protocolo, agente de atendimento, mimimiimiimiimiimi, cara, ninguém aqui é pai de santo, nem mande de nada, nem fala normal, tem hora que eu sou paranormal, normal, mas, cara, o pessoal fica pergando pergunta, quer saber preço, não quer saber preço, fazer o carro aqui, ele quer saber preço, ele quer saber preço, ele está pagando caro lá, entendeu, para fazer lá no Zeba, e falar, o Águia cobrou mil, e o Zebaixinho aqui, cobrou duzentão, entendeu, agora olha só, esse telefone aqui, ele pegou e me mandou, alguns dias atrás, um link de YouTube, certo, mas pode ver, que é um link falso, é HTTPS, youtube.b barra, e o URL ali, certo, não abri, quando foi hoje, ele me manda isso aqui, você tem que ir receber, consulte, e descubra, você tem algum valor, aí está aqui, HTTPS, valores, receber, arroba, não sei o que, e aí heranças, gente, que é golpe, telefone começa com 19, 99248, HTTPS, não botei o final, não estou, expondo ninguém aqui, obviamente, já está devidamente, bloqueado esse número, então, se você, hoje de manhã, respondi um rapaz, com 416, sem perfil, sem foda no perfil, eu não vou mais fazer isso, vou falar para vocês, gente, se vocês me mandarem, eu não conheço vocês, chegar aqui no WhatsApp, mensagem sem foda no perfil, mensagem de link, foto, teve um cara, que mandou 65 fotos, para mim, eu mandei até para o Zé Galego, falei, Zé Galego, esse cara aqui, cara, será que é carente, mandar 65 mensagens, de uma vez, cara, não tem jeito, cara, é verdade, então, gente, eu quero mostrar, se você receber qualquer mensagem, com esse teor aqui, e esse número 19, com esse começo aí, pula fora que é golpe, beleza, já bloqueei, então, gente, você tem que ver, que para mim, é difícil, atender todo mundo, eu tenho que me precaver, eu tenho que me cercar, de todos os cuidados, tem gente mal-atencionada no mundo, infelizmente, e às vezes, o senhor, você faz alguma pergunta inapropriada, não ser respondido, beleza, ou não tem foto de perfil, ou é uma foto fake, ou uma foto, é uma foto genérica, beleza, então, fica esse alerta aí, e agora, o coice do netão, o Rafinha, o Rafinha, esse vídeo, eu botei um short, de um atritão, com problema no radiador, vocês viram né, o Durefox quebrou, jogou tudo a água fora, certo, muito bem, olha o que que o Rafinha falou, eu acho sim, eu faria um remendo melhor, talvez, até melhor, que essa porcaria, que a fábrica fez, Rafinha, por que que você não abre uma empresa, só de fazer remendo cara, se você é tão bichão assim, é o bichão mesmo hein, é o bichão mesmo, vai remendo melhor que a fábrica, tabela de redes, quem tem que lhe dar aqui, o Rafinha, turma dos mal-vindos, e como, esse tipo de gente, nunca vem sozinho, o Tupinho, o Tuzinho, ele falou bem assim, o Tuzinho, mais um, mais um, ele falou assim, pagar dois ou três mil, no radiador novo, nem pensar, se limpar a superfície, onde está colocado, do Tupinho, você aguenta a vida toda, eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade, isso que eu escutei agora, olha aí, rapaz, você, 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 você trabalha com o Tupinho, você é empreendedor do Tupinho, você quer vender o Tupinho para mim, não quer, fala a verdade, esse comentário, de quem quer vender o Tupinho, rapaz, olha aí, o Tuzinho, é, é, o Rafinha e o Tuzinho, vão procurar o caminhão, que vocês caíram, vai, vai procurar o caminhão, que vocês caíram, Guerreiros, e vamos começar, com o depoimento do cliente, o dono da SW4, do vídeo de segunda-feira, esse vídeo aqui, esse vídeo, guerreiros, é, o cliente falou, eu botei o áudio dele, vocês viram, eu botei o áudio dele, e o cliente assistiu o vídeo, olha ele falando aqui, essa SW4 é da minha família, absurda diferença de potência, sem comparação, valeu netão, guerreiros, fala a verdade, essa aqui, que é a grande recompensa, do protocolo Águia, essa diferença, que o cliente sente depois, eu sempre canto a pedra, quando um veículo, está no determinado estado, de, de, de efeito, eu falo, o cliente vai sentir, uma diferença absurda, na potência, é o caso do Eduardo aqui, beleza, Eduardo, obrigado cara, tamo junto velho, tamo junto, Ângelo Sidney, bom direitão, eu tenho a SW4 2001, e gostei de saber, de você, porque cai muito, o pivô inferior, da mesma, troquei os quatro pivô, e com pouco tempo, caiu de novo, e eu quase não ando na minha negona, não sei o que acontece, ela fica mais parada na garagem, o que eu quero fazer, por favor, se puder me responder, se eu for alegrado, obrigado, Ângelo, tenho certeza, que você não está colocando o original, inclusive, você está colocando o desimportado, aí né, não coloca, ou você coloca, uma marca chamada CTR, que é difícil demais de achar, coreano, ou você coloca o original, beleza, nas duas ruas, vai na concessionária, na sua cidade, vai lá com os quatro pivôs original, você vai gastar aí, uns cinco mil reais, na loja de pivô, mas você vai colocar, e esquece, e se o pivô desse cair na rua, cara, você causa um acidente, entendeu, você pode, não é caro cinco mil, porque, ele dura muito, primeiro que vai durar a diversidade, não vai nem cair, todas as vezes, que esse pivô caiu, eu não me lembro, de ter visto um pivô original, cair gente, original não, eu não lembro, um original caindo, e nem CTR, só esses, eu vou falar marcas aqui, mais marcas aí, que tem no mercado aí, várias, importado, não compro, beleza, original, compra original, eu tenho certeza, que o problema está na marca, certo, tá bom, Bom Angelo, e voltando aqui, o nosso, nosso encarregado de peças, o famoso Everton, eu mesmo, ele falou, ele quer falar com você, fala lá você aí, Bom Angelo, se você precisar desse pivô CTR, que parece que é o 4, eu mando, beleza, consigo pegar aqui, e mandar para você, aí Angelo, quer comprar um CTR, eu garanto, coloca o CTR, e você vai resolver o seu problema, qualquer coisa, o contato do Everton está aí, 669-9203-6265, beleza, 669-9203-6265, Benilson Barros, então meu amigo, esse protocolo ag, deveria ser lei, em todas as ofensas do Brasil, sem falar o seu trabalho, e sua seriedade, parabéns a você e toda a equipe, beleza, Benilson, obrigado, guerreiros, é o que eu falo para vocês, a gente trabalha dessa maneira aqui, se você acha que é necessário, ou não quer pagar o valor do protocolo ag, não tem problema, o carro é seu, o lombo é seu, o dinheiro é seu, você gasta onde você achar melhor, a gente trabalha assim, e obviamente, tem o valor agregado, tanto de qualidade, quanto financeiro, guerreiros, você não acha que o exemplo, de uma troca de venda da Águia, é igual do Zé Baixinho, não é, do Zé Baixinho, então meu amigo, muito obrigado, Danilson, Ed Carlos Prudente, boa noite, descobriu o SW4, modelo semi garboso, para venda em minha cidade, detalhe que está parada faz tempo, e o meu cabelo está estragado, saudações, aí o Cristiano falou assim, que eu saiba, não existe o SW4, modelo semi garboso, a última fabricada foi em 2002, e só voltou a se produzir em 2006, está certo, então, Ed Carlos e Cristiano, vamos lá, o modelo garboso, de caminhonetes, é de 92 a 2001, e esse SW4, é de 92 a 95, 95 a 96, em 97, a SW4 passou a 3.0 turbo, e passou a ser o modelo semi garboso, portanto, essa que até 2002, é a semi garbosa, certo, e aí Ed Carlos, o cabeçote dela, com certeza, é o radiador, deu banho no radiador, jogou água fora, estragou o cabeçote, isso gente, eu estou cansado de ver, ou Ed Carlos, se o cara quer vender, onde que é a sua cidade aí, se ele quiser vender, tiver boa caminhonete, quem sabe, não faz um projeto nela, Luizinho, hoje amigo, eu tenho uma dúvida, que ninguém conseguiu me responder, qual a vida útil, ou a durabilidade de um câmbio automático, cito aqui, o AW5040, como exemplo, Luizinho, esse câmbio AW5040, se eu não me engano, ele veio bastante, na linha Chevrolet, Safira, e outros carros da Chevrolet, certo, muito bem, cara, um câmbio automático, esse aí, que é a i5, se eu não me engano, também, ele é a i5, excelente marca, inclusive da Toyota, se você trocar o óleo dele, a cada 50 mil quilômetros, no protocolo Águia, lavando tudo, se ele tiver filtro, de acesso, eu nunca me engano, nesse câmbio, aí eu não vou mexer, não, não vou, eu vou, vou caminhonete, cara, um câmbio, um câmbio, como o câmbio automático, é para durar 400 micro-hombs, 300, 400 mil quilômetros, fácil, câmbio de Hilux aqui, dura 700 mil, 800, eu conheço um Corolla, brasileiro, com 940 mil quilômetros, tudo original, câmbio, motor, tudo, então, esse câmbio, que você está perguntando, esse em especial, eu diria, 300, 400 mil quilômetros, é a vida útil dele, até uma revisão, aqui no canal, vocês já viram, a Hilux trocando o óleo, a primeira vez, com 350 mil, troco e graças a Deus, fica bom, beleza? Marcelo Macedo, parabéns pelo vídeo, Netão, muito interessante, muito formativo, show, Netão, tem uma página da carga, e eu gostaria de saber, o que aconteceu com o motor, dessa ilusência, que precisou trocar, quando precisou trocar, com quantos câmbio está esse motor, pois comente muito, que esses motores, são muito resistentes, e não quebram facilmente, quantos câmbio esses motores, aguentam rodar mais ou menos, muito bem Marcelo, tamo junto cara, realmente, esse motor da Triton aí, ele falou L200, mas é que o nome completo, é L200 Triton, certo que ele, é o 3.2, 4M40, excelente, realmente resistente, dura muito, eu tenho o Triton aqui, do Afazenda que a gente conhece, está com 720 mil quilômetros, originais, trocou o bico agora, então, esse motor, 500 mil quilômetros, é fácil, esse do vídeo, deu um velho, problema de aquecimento da Mitsubishi, certo, entupiu as coisas, e deu problema de aquecimento, beleza, então, como deu problema de aquecimento, aí meu amigo, jogou água fora, a gente tirou o cabeçote, não sei se você viu no vídeo, dá pra ir no vídeo, tudo branco ali, o pó branco, aquele pó branco, é, resquício de alumínio, entendeu, então, como deu superaquecimento, aí você junta, riscou pistão, riscou tudo, aí você junta, o cabeçote, tem que trocar, mais as peças, mais tudo tem que fazer, aí meu amigo, é só outro cabeçote, só outro motor, fica mais barato, mais rápido, mais tudo, beleza, Mário Bairro do Evo, Netão está querendo acabar com as vendas e câmbios novos, gente, eu falo pra vocês, é mais fácil, mais barato, mais tudo, trocar óleo de câmbio, de direção, trocar óleo, eu nunca mexi em câmbio aqui, e diferencial, principalmente, que o óleo não tivesse podre, eu nunca, nunca abri um câmbio diferencial com óleo bom, trocado, óleo trocado, pelo menos 40, 50 mil quilômetros, nunca, sabe o que é nunca? Então, agora você pega ali, as pessoas não trocam, certo? Fica ouvindo esses, velho babão, da internet aí, que fala que nos troca óleo de câmbio manual, duvida? Escuta aí, o membro do Boris Banks. E a nossa resposta foi a mesma, não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro, aliás, de carro nenhum. Uma pessoa dessa que se diz, se diz entendido de automobilismo, de veículo, e fala que não troca óleo de câmbio manual, é o fim da picada, meu amigo, é o fim. Então, gente, nunca mexi aqui em câmbio e diferencial, que estivesse com óleo bom, nunca, todas as vezes o óleo está podre, sem óleo, certo? Aquele vazamentinho que você não tira nunca, aí para de vazar, aí você fala, não, não vou arrumar não, não é que parou de vazar, não, não é que parou de vazar, acabou o óleo dentro. Então, gente, para mim, é melhor trocar o câmbio com a diferencial, um serviço, esse é 10, 12 mil, a troca de óleo é 150, você sabe? Então, é muita burrice, gente, a pessoa fica nessa vibe de preço, sendo que é mais barato tocar o óleo, mas é bem mais barato. Paulo de Carvalho, uma oficina de esporte, faz falta aqui no Maranhão, até as boches services são clandiqueiras, em cada cidade do Brasil. Guirrego, Paulo de Carvalho, muito obrigado, Nelson Redantes, muito obrigado pela consideração, mas é assim, cara, as boches services, o box service, quer dizer, é uma bandeira, é uma franquia, quando compraram a bandeira, a franquia, teve um treinamento, teve um protocolo para eles seguirem, e a galera não seguiu, beleza? Por isso que aconteceu, a galera não seguiu, aí, pega essa fama, beleza? Mas não é problema da boche service. Eu entendi o que você quis falar, Paulo, você quis falar assim, até lá que tem a boche por trás, tem tudo, o povo lá é mala, né? Pois é, infelizmente, o mecânico, que ainda vive nesse tempo de trambique, de enganar, de fazer lambança, eu realmente não entendo, cara, eu não entendo como o mecânico ainda vive nesse tempo, beleza? Não entendo. É impressionante, o mecânico é uma profissão bonita, é uma profissão que você ajuda as pessoas, você adianta as pessoas que você pode fazer várias, você vive bem, cara, se você tiver um profissionalismo, montar uma equipe forte, não, o cara só vive de malandragem, então, mas eu quero defender, a boche service, que é uma bandeira, inclusive, tentar, então, eu não sei que era uma diferença de frente da boche, nesse vídeo aqui, esse vídeo, eu tenho um bicho cansado, eu tenho de humildade, tenho um bebê cansado aqui, então, nesse vídeo pessoal, eu não quero vir na boche service, não quero não, vai ser protocolo águia sempre, eu vou ter minha rede, se for o caso, oh, glória a Deus, aleluia, amém, amém, vai falar um amém potente, mais potente, oh, amém, foi do mitar de ontem, beleza, Paulo, é isso aí, cara, e agora, o momento do Jabá do Migue, ele vai fazer o comercial, vai Migue, vende o dólar agora, vai lá, só que hoje, ele está meio fático hoje, para vender, em, olha, olha, olha aqui, fala alto aqui, olhando para cá, explica ali, velho, novo, velho e novo, aqui, eu mostrei na live, aqui, esse óleo aqui, da Repsol, agora, esse aqui, que era o Matic, se transformou em automático, certo, e aí, teve todo um upgrade, de embalagem, de rótulo, de aditivação, uma atualização do produto, certo, olha aqui, style que ficou, e aqui, o 530 de motor, que era esse aqui, certo, agora, é esse, beleza, o mesmo upgrade, tudo, e aquela qualidade de Repsol, inclusive, um cliente me ligou, ele falou assim, eu comprei a gabinete agora, tem sua etiqueta de óleo aqui, e da troca de óleo, eu tirei a vareta, e o óleo está bom para caramba, mas está com 10 mil, que óleo vocês usam? eu falei, o Repsol, você tem aí? eu falei, tem, eu vou trocar aí, marcar para ter esta feira, para trocar o óleo, por causa da etiqueta, claro, e por causa da qualidade do óleo lá, que ele tirou, e achou que ficou, nota 10 a etiqueta do óleo lá dele, beleza, Guirrido? vou resumir em uma palavra, nota 10, Rafael Zolini, Netão, tem algum fabricante de corrente de comando, que você recomenda, fora o original? não Rafael, não tem, não tem, eu desconheço, corrente de comando, somente a original, da marca em questão, só, não adianta colocar nenhuma outra aí, eu já vi corrente aqui, de certas marcas aí, você colocar, da partida, deixar o câmera esquecer, acelerar ela ali, parar na oficina, parar na oficina, você dá a partida, acelera, aí sai, um, um, aí a corrente estica, e começa a bater dentro da oficina, eu já vi isso acontecer, gente, tem peça ruim demais, então, corrente de comando, e dada, a mão de obra, hercúlea, pantagroélica, que é, tirar, trocar uma corrente de comando, dentro do protocolo agra, que tem que tirar o motor, aí, tem que ser original, não tem nenhuma marca, que eu recomendo, nenhuma, beleza? Infelizmente, ou felizmente, não sei, tendo original, tá bom demais, falando em modiola, do protocolo agra, que chegou essa semana aqui, uma pessoa aqui, com a camionete, bem baleada, com a Hilux, foi o tubarão, depois de radiador, jogou água fora, aquela coisa toda, joga, e joga, e ele, ele, a caminhada, não fica com a de 60, que esquentava, ele veio lá do fundo, se afundou até aqui com ela, não, cara, eu quero trocar, junto com a pessoa, eu falei, não, cara, não troca junto com a pessoa, gente, tem que tirar o motor fora, e revisar, não, dá para trocar no lugar, que o fulano lá, falou que trocava, eu falei, cara, leva lá, troca lá, não, mas ele falou que não sei o que, eu falei, não, cara, leva lá, ele falou, é mais barato para você, não, não, pode fazer, se você troca, só ajuda para mim, é para vender, mas veio na boca, assim, falar, então, você quer enganar o próximo comprador da camionete, e você me enganar no pagamento da mão de obra, mas como eu vi que se tratava de uma pessoa mal intencionada, eu só, eu coloquei a mão de obra bem alta, para não pegar, e fazer o que ele não fazia do jeito que ele queria, só trocar a junta, então, uma pessoa dessa, o que ele faz? Ele troca a junta, certo, só a junta, se der certo, ele vai vender a camionete, vai falar que revisou aqui, a pessoa vem e incomoda, não pego mais, não pego, porque a gente tem uma marca a seguir, contei para vocês, que um cliente usou um orçamento nosso, que recebia de outras pessoas, enfim, pessoas mal intencionadas existem, beleza, infelizmente. Silvio Pedroso, Netão, pergunta de sábado, o coletor carboniza mais com o DS500, ou com o S10, ou igual, eu rodei com uma 2010, 150 mil quilômetros, só o S10, parece que carbonizou menos, mas o filtro rachou também, e ficou com o mesmo sintoma, abraço, meu amigão. Ô Silvio, cara, é meio, o dízio S10, ele vem com menos enxofre, que é uma coisa voltada para o meio ambiente, então não necessário, carboniza mais, carboniza menos, eu não sei te falar, certo? Eu não sei realmente te falar, que eu tinha que pegar uma camionete, como essa sua aí, que você falou, uma 2010, que eu dou com o DS10, a gente vê como é que é, porque a camionete que a gente pegou aqui, vai descarbonizar, principalmente as novas, que usam o S10, então a carbonização é um pouco menor, mas aquilo mais velho também é menor, beleza? Então, cara, eu não sei te falar, mas teoricamente, quimicamente, sim, inclusive agora, inclusive, então, teve no caminho agora, o ano que vem, 2024, o novo HVO, vocês viram, o HDO, hidratic diesel, hidratic diesel, é um diesel de vegetal, um diesel hidrogenado, à base de vegetal, óleo de gerassol, óleo de soja, o diesel verde, procura para você ver ali, o diesel H, deixa eu lembrar aqui a sigla, deixa eu lembrar a sigla aqui, diesel HVO, é isso? isso mesmo, gente, HVO, certo? É o, ó, ele tem hidrotratamento, é o próximo diesel, a próxima, é o, ó, Hidl Treat Vegetable Oil, é o HVO, não é HDO, tá? I, I, em inglês, Hidl Treat Vegetable Oil, ou com óleo vegetal hidrotratado, conhecido como diesel verde, traço de combustível alternativo e renovável, bastante produção para a matriz de energia nacional, certo? Deixa eu ver, aí tem aqui o que que ele, diz que ele consome de 50 a 90% a menos, certo? Mas ele é vegetal, ele pode ser produzido de óleos vegetais, como soja, girassol, a para de madeira, óleo comestível, de fritura e gordura animal, entretanto, esses óleos devem estar em contato com o hidrogênio, sob alta pressão, para formar o diesel verde, olha que interessante, queridos, o HVO, é o diesel, certo? HVO, Hidrotrig Vegetable Oil, óleo vegetal hidrotratado, eu particularmente, um óleo vegetal, totalmente vegetal assim, cara, o que a gente hoje, o que a gente hoje, aqui de biodiesel na época, o biodiesel aqui, ficava, o milho está fechado, do milho dez horas aonde, vai de dez horas, então, guerreiros, o que acontece, eu lembro, quando começou, essas camionetes, mais novos anos, o biodiesel, virava uma maionese, dentro do tanque, tudo bem, que era uma coisa, feita aqui, das fazendas, aqui, com as receitas malucas, que inventaram aí, o que demorou de bom, me viram naquela época, se tivesse o canal, eu tenho uma foto, eu deixei, eu estava olhando as fotos antigas, deixei uma foto, do biodiesel daquela época, se eu achar essa foto novamente, na edição desse vídeo, eu coloco ela agora, aí vocês verem, a borra que estava dentro lá do filtro, por causa do biodiesel da época, eu estou falando desse aqui, do HVO, o Hidotite Vegetable Oil, pesquisa na internet, que vocês vão ver aí, beleza? Então, o que, já tem vindo caminhão, a Volkswagen lançou um caminhão, o Meteor Optimus, que é movido a esse óleo diesel aí, então, está tendo vários óleos diesel, diesel, vários óleos diesel, para o futuro, com promessa, de, menos poluição, menos poluição, se traduz também, em menos carbonização, afinal, emite menos fumaça, que é a proposta do S10, portanto, eu não tenho a certeza, que polui menos, teoricamente sim, beleza Silvio? Espero que eu tenha respondido aí, beleza? Respondi sem responder, e para encerrar, o Pergunte ao Mecânico, que o de hoje é o Felipe Tumig, o nosso, o Andrei Missassi, ele é o filho, caçula, do nosso cliente, número 3, o Armando Missassi, ele falou assim, Beiros, e aqui está a palavra, de me conhece, há mais de 20 anos, ou melhor, a oficina tem 20 anos, ele me conhece, há 20 anos, ele falou assim, sempre com a excelência, nas manutenções, parabéns Netão, continue firme, e morte aos ervas, como serviço de qualidade, show de bola, beleza Gui, aqui Gui, está uma pessoa, como foi repetindo, o pai dele, os irmãos dele, todos eles, é três irmãos, ele é o caçula, o pai dele, todos fazem serviço aqui, até no Vale, o Uno, o Corsa que eles tem, ele traz aqui, me trocar óleo, fazer alguma coisa, beleza gente, então, isso para mim, que nos mantém, firme no propósito, do protocolo Águia, porque tem hora, que dá um desânimo gente, uns clientes, comparando a gente, com boqueta, e reclamando, e uns chorão, cara, impressionante, eu falo, tem gente que valoriza, certo, tem gente que nos valoriza, entendeu, eu lembro até, de uma parábola, que o pai falou assim, com o filho dele, ele falou, pega esse ferro aqui, e vai lá na relogiaria lá, do Zeba, e leva lá para vender, o cara olhou, olha, eu estou, R$500,00, nesse ferro aqui, o curio voltou correndo, pai, ele falou, que vai pagar R$500,00, esse ferro aqui, pai, olha só, aqui dentro de ferrinho, falou, faz o seguinte, vai lá no centro agora, vai no banco tal, e leva lá para avaliar, ele não entendeu, aí ele foi lá no banco, levou, o cara olhou o ferro, falou assim, você quer hipotecar isso aqui, você quer fazer uma penhora, sim, quanto que vale? R$500,00, 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 aí o curio voltou correndo, pai, ele falou, para R$500,00, ele falou assim, está vendo meu filho, é isso que você tem que aprender, ande com as pessoas que valorizam você, que reconhecem o seu valor, aqui vira claramente, guerreiros, não dê pédulas aos porcos, porque porco não reconhece o que é uma pédula, é capaz dele mastigar, sendo que é um pedaço de abóbora, entendeu? Então gente, o protocolo águia, é para quem reconhece a qualidade dele, e quer o melhor para o seu carro, e entende, que o seu carro, a sua caminhonete, o seu veículo, é uma extensão do seu corpo, quem já ficou na mão com o carro, sabe o transtorno que é, beleza guerreiros, sensacional? Desta maneira, nós encerramos mais um, Pergunte ao Mecânico, é tão aperito migo, aaaaaaah! Muito bem guerreiros, como eu falei para vocês, quarta-feira, eu vou dar uma aula, sobre lubrificação de caminhonete, lá no canal Olho no Óleo, inclusive é o banner daí, que o Fabrício fez, para o evento, só que é uma aula fechada, só para os alunos, do curso do Fabrício, beleza? Mas eu vou falar para o Big, ou para o Gabriel, fazer um vídeo ali, quando eu estiver na aula ali, só para mostrar uma palhinha, no próximo sábado, beleza guerreiros? aí, para a gente participar ali, que vocês vão ver, o momento ali, da gente participando ali, com ele ali, show de bola? Desta maneira, então, família é nosso maior patrimônio, não se esqueçam sempre, tudo que você fizer na vida, e por acaso deixar a sua família, em segundo lugar, para, para, para de fazer isso, pare de fazer isso, a bateria está acabando aqui, guerreiro, está acabando a bateria aqui, será que chegou de novo a fonte? Bom lá guerreiros, dessa maneira, em que realmente me despeda, seu canal de caminhonete classe A, show de bola? Águia Automecânica 4x4, respeito você, respeito a sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e até, e abração! Tchau! 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 Tchau!